Fala rapaziada, aqui é o Thiago velho e galera, hoje vamos fazer uma aventura com o Fuscão de trilha Recentemente vocês viram que eu ressuscitei o Fuscão, até tentei puxar ele com o meu tratorzinho Mas ele tava travado os freios, não consegui puxar, então fiz ele funcionar, tirei dali, levei pra minha oficina E dei uma geralzinha no que precisava, e o Fuscão tá funcionando, a única coisa é que eu tenho que trocar o motor de arranque Vocês viram no último vídeo, ele fica ruim de pegar, porém ele tá pegando Mas hoje eu resolvi, agora até parou galera, tá vindo sol, mas tava chovendo forte, trovoado até agora Você pode ver que tá tudo empossado E eu resolvi, olha quem tá ali, Zagalo, ó o Zagalo, vamos dar uma provocadinha Zagalo, Zagalo E hoje tá com medo rapaz Não? Ah, hoje ele tá com medo galera, hoje não tem graça Isso, vai ali na NECA, pode ver se o aluno te pega Olha lá, a NECA vai pegar Viu? Olha a cara da NECA De assassino de galo Nem deu bola Ô NECA, não vai fazer nada com o galo aí no teu terreno? Hã? Vem aqui NECA, vem NECA, vem cá Não quer sair na chuva? Tá chovendo? Ah, tá bom então, fica aí na tua casa É uma malandra né galera, não quer nem sair dentro da casa Mas é porque tá chovendo um pouco ainda Mas se liga galera, a lama que tá aqui Ah, eu queria que ele desse uma investida igual aquele dia galera, na câmera Hoje ele tá meio Meio parasita Ah, poxa, demora Vagabundo no galo Mas se liga rapaziada A chuva foi tão forte E até Deu uma enchida boa aqui no riacho Você pode ver, a água tá bem barrenta Tá tudo impostado E O principal Minha lagoazinha deu uma enchida Se liga O laguinho deve tá aí com Sei lá, 20 centímetros de água Tá a mesma coisa daquele dia que eu falei pra vocês Que eu ia entrar com o trator Quando eu cheguei aqui no sítio tava assim Porém, depois de algumas horas já baixou Mas a ideia de hoje É pegar o fuscão de trilha Entrar aqui E ver se ele tem força pra sair Não sei galera Eu confio bastante no fuscão de trilha Mas Isso aqui não é brincadeira Aqui Uma patinada afunda Embaixo ali é lama pura galera E com o fuscão Eu não posso descer reto Eu teria que descer daqui pra lá Pra poder embalar pra subir Porque eu não consigo sair pra lá E eu tenho que cuidar pra não bater o escapamento lá no barraco Porque senão entope tudo Mas vamos lá galera Sem enrolação Já vou pegar o fuscão Já botei gasolina nele Vamos fazer ele funcionar E vamos vir aqui pra ver o que vai dar Só entrando ali pra saber Se ele saiu ou não Então bora Vamos lá galera Fazer ele funcionar Eu dei uma carga lenta na bateria Deixei a noite toda Ela carregou bem Vamos jogar uma gasolininha aqui né Pra garantir que ele já vai pegar de primeira Jogou uma gasolininha aqui Bateu valeu E o tanque tava seco rapaziada Mas seco mesmo Não tinha nada Ainda tá o cabo da bactéria E fogo na bomba Vai virar Tem que jogar um Se engripando no pedal Ele tá meio travando E vou limpar o vidro também Senão a gente não vê nada Deu uma regulada na lenta nele Na última vez Agora ele fica na lentinha Vou jogar um desengripando ali no pedal galera Pra dar uma aliviada Pra se vai adiantar Me intoxiquei Vamos embora Ah não limpei o vidro Nossa mas é por dentro a sujeira Tá tudo aqui a sujeira Deixou Vamos embora Tem que dar uma limpadinha no carburo Desse carro Não tá muito bom não Tá tudo aqui Ondeige Pródio Tetsam Queira Mas Boa Você Quatro Cai Boa Quatro Se Quatro Estamos Quatro S E se liga porque que eu vou entrar galera Hoje tem resgate Se caso o Fuscão não sair Ela que vai resgatar Fusca pra um lado ele esterce o monte Pro outro nada Mas é mal de Fusca seguir Porque meu tratorzinho é a mesma coisa Pra lá ele não esterce nada E pra cá ele vira o monte Bom, agora vamos ver como é que eu vou entrar Acho que eu vou pra lá e vou entrar de lado Pra ver o que vai dar Já façam suas apostas Deixem nos comentários Se vocês acham que ele vai sair ou não Já pausa o vídeo e coloca no comentário Vai sair do laguinho ou não vai sair do laguinho Eu admito que não faço nem ideia Mas vamos botar, nem que volte Bora Agora não tem mais volta Foi Meu Deus Meu Deus Já atolou galera E eu acho que não vai sair tá Quase certeza que não vai sair Ele já atolou O Fuscão é pesado Acredito eu que não vai sair Ai meu Deus Meu Deus do céu O que que eu fui fazer Pra que? Pra que fazer isso? Ah, por vocês né galera Todo o conteúdo aqui é por vocês Ele já não tá nem mexendo ali Mas o jeito é Socar o pé e ver o que que vai dar Vamos tentar tirar Rebentou a chinela Vamos lá E aí Awesome Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu ruim, galera. Estourou o cabo do acelerador. Vai acabar, né? Agora que eu consegui voltar bastante. Mas esse lado aqui deu uma enterrada. Agora ferrou. A não ser que eu enjambrar um cabo ali só pra nós tentar tirar. Eu vou lá pegar um rolo de arame e vou fazer uma enjambração ali pra nós tentar tirar ele. Vamos tentar, galera. Nem que eu faça o acelerador na mão. Mas nós vamos tentar sair com ele dali. Vamos lá, galera. Bora. Pega o fio ali. Bora pra gambiarra. Ô chinela, filha da mãe. Tem que achar uma passagem agora lá pra frente. Tchau. 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 Vamos ver se vai funcionar, galera. Meu acelerador aqui. Vamos lá. Já funcionou. E mais, atolou bem atolado agora. Agora ficou, agora enterrou. Agora não sai mais. Tá nem saindo do lugar. Olha ali. Acho que agora atolou. Acho que atolou. Ainda foi estourar o cabo do acelerador bem ali dentro. Mas como esperado, né? Mas como esperado, né? Que ia atolar. Agora, bora pro resgate. Bora pro resgate, galera. Meu Deus. Tô tudo sujo. É, eu acho que mesmo que não tivesse estourado o cabo, ele não ia sair, galera. Não tinha como ele sair dali. O Fuscão enterrou. Já na hora que eu entrei, que eu botei ele na ré, eu já vi que ele afundou. E ainda foi estourar o cabo do acelerador pra ajudar. Mas, acontece. O importante é nós conseguir tirar ele. E agora tem acelerador na mão, pra mim manobrar ele é tranquilo. O problema, galera, é que agora eu não sei pra onde é que eu vou tirar ele. Se eu tiro ele pra cima, que aí ele pode bater aqui ou eu tiro pra lá. Aí é que tá. Eu não sei, galera, mas eu acho que eu vou puxar ele pra cá. Porque aí é melhor pra subir o barranco, eu acredito. Vamos tentar puxar ele pra cá, direto já. Pra ver o que vai dar. Meu Deus, bati na barreira. Eu vou ter que ir reto lá pra cima pra puxar ele. Senão não vai dar boa. Ai. Ai, ai, ai. Agora como é que eu vou tirar isso aqui, né? Deixa eu ver se eu alcanço a cinta sim. Vou jogar lá. Vamos parar choque de lá. Vai cagar a minha cinta toda, mas não tem jeito. Vamos lá, galera. Ô chinelo vagabundo. Aí, ó. Os dois. Chinela quando começa assim tem que jogar ela no mato. Vamos jogar longe essa porcaria. Agora, vamos tentar atirar. com a습니다, vamos lá. Vamos lá. Aê, tiramos. E pode ser que foi bem fácil, galera, mas ali ele quase caiu no rio. Deixa eu ver onde é que ele tá ali. Não, ainda tá longe. Tiramos fácil. Eu achava que ia ser mais difícil. Eu pensei que talvez eu tivesse que pedir ajuda pra alguém ir lá na boleia do Fusca, mas não. Consegui tirar de boa. Agora vamos levar o Fusca lá. Pra eu lavar ele e depois eu venho buscar a minha caminhonete. Bora. Bora, Fucão. Tá de salvo, Joe. Acelerador na mão. Ai, quase furi a mão aqui no arame. Que da hora. Da hora não, é uma bosta no acelerador na mão, mas... Da hora é conseguir arrumar pra sair, conseguir fazer uma gambiaga. Esse que é o bom do Fusca, galera. Se tiver isso daqui em um alicate, faz qualquer coisa. Deve fazer um motor de um Fusca. Tamo em casa. Ah, Fuscão. Fuscão é guerreiro. Apenas um cabinho estourado de acelerador. Bicho é brabo. Esse é brabo, galera. Já vou passar uma água nele. Vamos deixar ele 100%. Vou colocar ele ali. E na semana que vem, certeza, que eu vou trocar o motor de arranque e já boto um cabo de acelerador novo. E o Fuscão tá pronto pra próxima trilha. Esse é guerreiro, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, galera, de deixar o like. Quem ainda não é inscrito, já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo. E esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.